Música Quarta-feira o sol predomina em Cachoeira do Sul, até teve pancadas fracas de chuva em alguns pontos da cidade no fim da madrugada e elas podem voltar a ocorrer ao longo do dia, mas na maior parte do tempo deve ter sol entre nuvens, temperatura mínima 18 graus e máxima 25. Quinta-feira segue com essa tendência da semana, o sol deve aparecer sempre com uma formação considerável de nuvens e possibilidade de chuva, temperatura mínima 17 graus e máxima 21. Sexta-feira a previsão é de muitas nuvens e pode ter chuva, mínima 17 graus e máxima 21. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol chega a aparecer com nuvens na maioria dos municípios do estado hoje, mas a nebulosidade aumenta bastante no decorrer do dia. Tem chance de chuva ou garoa em diferentes pontos, especialmente da tarde para a noite, na metade oeste e no norte do Rio Grande do Sul. As precipitações, conforme prevê a Metsu Meteorologia, vão ser irregulares. A quarta-feira deve ter temperatura mais amena devido ao ingresso de ar mais frio. Em todo o estado, as máximas não ultrapassam os 30 graus. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 26 graus. Em Santa Maria, na região central, 25. Também 25 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 23 graus. Obrigado.